A CIDADE NO BRASIL O próximo no taco é o Paria 3401, um rebatedor potente, vindo direto das fazendas. Melhor não vacilou. 32 a 0 para os corajosos soldados de Yara. Vamos ver se o Paria vai virar o jogo. Recópio! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto